E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Tá tudo bem mesmo? Tá? Vou confiar em você, hein? Então, vamos começar esse vídeo. O vídeo de hoje, nada mais é que uma maquiagem, gente, inspirada na cor do ano, que é o tom violeta. A Pantone, ela, todo ano, ela lança uma novidade, lança uma cor nova aí pra gente se inspirar. Geralmente, gente, é a cor que vai ditar a decoração, é a cor que vai ditar a moda. E pensando nessa coisa, assim, de outono e inverno, eu achei que super combinou essa maquiagem aqui. Com essa estação, a gente vai indo pra uns tonzinhos mais frios, mas sem tirar o brilho, né, gente? Porque a gente gosta aqui do brilho. Então, eu resolvi trazer, gente, essa maquiagem pra vocês. Principalmente aí, foco nos olhos. Tá super fácil de fazer, eu garanto, gente. Eu usei aqui produtinhos nacionais pra fazer os olhos. Usei bittarra, usei contém um grama, não tem nada assim de difícil. Então, se você quiser saber, cata suas coisas aí e vem comigo assistir esse vídeo. Vou começar aplicando esse pozinho aqui, que é um pó banana da NYX. E aí, ele não adiciona cor. Eu vou aplicar aqui embaixo. Depois, a gente vai tirando tudo isso. Vou começar corrigindo a minha sobrancelha. Vou dar uma penteadinha, assim, nela. Dá um zoom, né, gente? Pra vocês enxergarem, é melhor. Vou com esse duo aqui de sobrancelha da Tracta. E aí, eu vou pegar um tom mais escuro. E aí, eu vou pegar um tom mais escuro. Um pincelzinho assim, linguinha de gato. E um corretivo. Eu vou vir aqui. Esse corretivo aqui, gente, é o Skin Cover da Bela Fêmea. Eu tô gostando muito desse corretivo. Ele é muito bom. Se vocês quiserem, eu faço resenha aqui no canal pra vocês também. Desse corretivo, que ele é bem baratinho. E aí, gente, ó. Vou começar a aplicar o corretivo assim. E já desço aqui pra minha pálpebra, pra deixar bem branquinha. E receber as sombras. Com o próprio pozinho. Aqui, esse pozinho aqui. Da NYX. Eu vou dar uma selada aqui, ó. Pra que o pincel não agarre, né? Na hora de esfumar. Não fica prendendo. E eu vou começar usando essa paletinha aqui, ó. E vou pegar esse tom aqui, que é um tom violeta. Essa paletinha é da Vult. Vou pegar um pincel. Esse daqui, que é o A27. Da Macrylan. Vou vir aqui, ó. Vou esfumar aqui o meu cantinho externo. Sem subir muito. Eu vou dando leves toquinhos assim, gente, ó. E vou esfumando até o cantinho interno. Vou tirando a força do pincel. A pressão. E vou vindo mais levezinho pro cantinho interno dos olhos. A mesma coisa quando eu vou esfumar aqui, ó. Eu boto mais pressão no pincel. Aqui, quando eu deposito a sombra. Depositei a sombra. Aí eu vou esfumando pra frente e pra trás. Pode até levantar um pouco a cabeça pra você ver o que você tá fazendo. Eu costumo sempre levantar pra ver aonde que tá indo o meu côncavo. Porque é ali que eu quero intensificar mais essa sombra, ó. Vou trocar o pincel. Vou pegar um pincel gordão. Esse aqui é o 140 da Day Makeup. E vou esfumar as bordas. Pra suavizar ainda mais. Vou usar pra iluminar ali, debaixo da minha sobrancelha, o cantinho interno dos olhos. Essa sombra aqui, ela é da Natura Aquarela. É um tomzinho de champanhe, gente. Eu não sei qual é essa sombra. Não sei qual é a cor, de fato. Vou aplicar aqui, ó. Debaixo da minha sobrancelha. E isso ajuda também, gente. A sombra não chegar muito lá em cima. O cantinho interno dos olhos. Eu aplico um pouquinho também. Aí eu volto com o mesmo pincelzinho. E dou mais uma esfumadinha aqui, ó. Eu usei uma sombra até agora, mas dá essa impressão de degradê. Porque você força mais com o pincel, suaviza aí. A gente consegue construir um degradê de sombras aí. Fica bem bonito. Vou usar essa paletinha aqui. Eu mesmo construí. Aqui tem sombra da NYX, sombra da Contém 1 grama. E o estojinho, inclusive, é da Contém 1 grama, tá? Mas aí eu vou mostrar pra vocês a tom que eu vou usar. É da Contém 1 grama. Opaco é o tom açaí. Ó. Ele é um pouquinho mais escuro. E aí eu vou trocar o pincel. Vou pegar esse pincel aqui, que é o 136 da E-Makeup. E com essa sombrinha. Mesma coisa, gente. Eu sempre quando vou construir hoje, é muito mais fácil pra mim. Vim aqui no cantinho interno, ó. Depositar. E aí eu forço aqui um pouquinho no côncavo. Essa sombra, ela é bem pigmentada. Vou pegar esse aparelhinho aqui da Macrylan, gente. Que ele é pra tirar, ó. O excesso que fica de sombra no pincel. Na verdade, esse é o primeiro pincel. E vou, novamente, esfumar essas bordinhas aqui, ó. Fazendo movimentos circulares. Pra tirar a marcação. Pegar aqui, ó. Esse corretivo da Macrylan. Um pincelzinho línguinha de gato, que eu usei pra corrigir minha sobrancelha. E vou dar um cortezinho. Aqui no meu cantinho interno dos olhos, ó. Tô usando bastante Natura hoje. Essa aqui é uma sombra da Natura, que é a cor 20 da Natura Aquarela. Eu vou pegar um pouquinho aqui. E vou aplicar, gente, aqui. Aonde eu apliquei o corretivo, tá? Volto com esse pincelzinho. Segundo que a gente aplicou a sombra. E dou uma esfumadinha aqui, ó. Vou usar, sim, uma asa de borboleta da Bittarra. Que é o tom Grape Glitter, cor 31. E pra fixar, eu vou usar essa colinha de glitter da NYX também. Com o próprio dedo. E vou dando batidinha, tá, gente? Porque eu não quero tirar a cor de baixo. O próprio dedo eu volto. E aplico somente aonde eu apliquei a cola. Volto com o pincel. Dá um acabamento. Eu volto com o pincel e dou mais uma esfumada. Lápis bege na linha d'água. Esse aqui é o da Vult, tá, gente? E agora eu vou repetir os tons de sombra aqui na parte de baixo. Eu vou usar primeiro esse tom lilásinho aqui. Agora eu vou pegar o tomzinho de açaí. Esse daqui, ó. E vou aplicar bem mais rente agora... Os meus cílios. A casinha de borboleta, eu apliquei um pouquinho aqui também, aqui embaixo. Fiz um delineado aqui pra fazer o acabamento dos cílios. E eu vou usar essa daqui da Eudora, que ela é bem fininha, ó. E ela é bem pretinha também, gente, ó. Tem um risco bem preciso. Então eu vou fazer aqui o meu delineado. E aí Vou usar um cíliozinho puxiço assim, gente, ó. Bem expressivo mesmo, como vocês estão vendo aqui. Eu tô com alongamento de cílios, mas a pessoa aqui quer usar mais, né, gente? Então vamos lá, vamos usar mais um pouquinho. O segredo é você deixar o cílio secar bem. Vou usar a máscara da Bourjois, que é a Beauty Full Volume, que eu paguei baratinho lá no Sephora, gente. Se não me engano, eu paguei R$39,99. O batom que eu vou usar é esse Lip L102 da NYX, que é da Lingerie. Eu julgo dizer que é um tom violeta, e eu acho que vai combinar muito bem com essa maquiagem. Finalizada a make, gente. Vocês estão vendo aqui agora a maquiagem completa. Vocês viram o batom que eu utilizei? Vou falar aqui de novo, que é o batom NYX Lingerie. E a cor, gente, a NYX, ela tem essa mania, né, de botar as cores assim, LPI, LI02. Vou dar um foco aqui, ó, pra vocês verem que é exatamente isso. Essa cor é maravilhosa. Quando o batom seca, fica mais bonito ainda. E ele tem esse tom de violeta, que eu acho que super combina com outono e inverno. Principalmente com a cor do ano, que é a violeta, né, gente? Então é isso, meus amores. Se você gostou desse vídeo, você vai fazer o quê? Vai dar um like pra mim. Se inscrever no canal, porque aí, gente, se inscreve. Ativa o sininho, porque você vai ficar por dentro de tudinho que acontece aqui. Eu trago bastante resenha, dica de cabelo. Então se você quiser assistir o meu canal, claro, obviamente, né, gente? Porque tem vários canais aqui. Você vai assistir o meu, você vai clicar... Aonde? Aqui embaixo. Clica se inscrever. Já se inscreveu? Então tá bom. Então agora a gente pode ficar juntinho. Deixa os comentários aqui embaixo de que vocês querem ver aqui no canal, né, gente? Porque eu venho fazer pra vocês. Então é isso, gente. Muitíssimo obrigada por me assistir. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!